O projeto surge do desejo de levar para a população mais carente, para os grandes aglomerados urbanos, um equipamento esportivo de qualidade e público. A Praça da Juventude é esse lugar. Ao todo, 157 municípios serão beneficiados com o projeto. O Ministério do Esporte já investiu mais de 200 milhões de reais na construção de campos de futebol, pistas de skate, área de exercício e outros equipamentos voltados para a qualidade de vida. Quatro praças já foram inauguradas e outras 38 estão em construção. O nosso sonho com a Praça da Juventude é promover um processo de democratização do acesso às práticas esportivas. É fazer com que a população crie o hábito do esporte. Para isso, ela precisa ter o equipamento próximo à sua casa, precisa ter o equipamento dentro do seu bairro, para que isso se transforme numa cultura de qualidade de vida.